Tudo isso é quando penso em você Tudo isso é quando eu tento ter você e não consigo Às vezes brigo comigo Às vezes penso ser castigo De amar quem não me ama Quem me ama não me ama Quem ama que eu me ama Quem nem ninguém me engana Que eu amo, que eu sou Sou crudo assim Que eu sou Tudo que eu plantei Na certa duvidei um dia e agora está Se realizando estou Pagando o mesmo mal que um dia Eu fiz a um amor que me amava Eu nunca amei e ela nem amou Eu nunca amei e ela me amou Eu nunca amei e agora eu amo a outra Que nunca vai dizer que me ama Eu amo e ela não me ama Eu amo e ela não me ama E a outra diz Eu amo e eu não amo Eu amo e eu não amo Que confusão desse meu destino Eu amo e eu não amo Ainda Agora Ainda Ainda Agora Ainda Na escola Uma luz que ilumina fora Na escola Nada da bola Nada vai É Pertencial Que eu quero Nesse jato Momento Pertencial A minha ilusão A minha ilusão Solução é ficar na solidão A minha ilusão É ficar Na solidão Não consigo todo tempo Ficar assim Ficar assim A minha ilusão